UFO, o Aventureiro Onde você esteve o dia todo? UFO, você ainda tá aí? A Lucy já... Ah, não! No episódio anterior, UFO sem querer foi parar no misterioso tornado. O que o espera do outro lado? Vamos explorar juntos no episódio de hoje! Uau! Uau! UFO! Uau! É! Finalmente encontrei você! Quem é você? Não vem aqui! Ah! Socorro! Garotinho! Você não pode fugir de mim! Ninguém pode te ajudar agora! Oh! Bem feito! Minha joia! Preciso disso pra voltar pra casa! Aqui está você! Aceita que dói menos! Ah, não! Que perigo! O que o UFO deve fazer agora? Quem é aquele? É, voltarei! Ela já foi? Ufo, você está bem? Uau! Pa... papai? Você está bem? Eu... Eu... Eu estou bem, papai! Mas pai, quem é essa pessoa atrás de mim? É uma bruxa! Lembre de ficar longe delas! Vamos lá! Segura firme! Ufo, você está bem? Vamos entrar! Essa é a nossa casa? Você só pode estar brincando! Vamos entrar! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Socorro! Ovo, o que você tá fazendo? Lucy! Vocês! Príncipe Ovo! Então é assim que as pessoas aqui se cumprimentam! Oi, pessoal! Oh! Hmm. 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 Oh! Ah... Hmm... Wow! Hmm! O que você tem? O que você quer dizer? Já está na hora do almoço! Vamos! Espera! Bem-vindos de volta! Mãe! Onde você vai? Nossas cadeiras são aqui! Ótimo! Vamos fazer um brinde ao reino! Saúde! Deve dar uma delícia! Esqueceu uma coisa! Não é esse! Dane-se! Obrigado! Obrigado pela refeição! Quase me pegaram! Uau! Uau! Esse é meu quarto! Hã? Uau! Hã? 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 É o único jeito de voltar! Cuidado! Cuidado! Onde será que está o cristal? Hum? Hum? Que barulho é esse? Hum? Hum? Ah! O que é isso? Isso é... uma bruxa? Tudo que você tirou de nós! O cetro e a joia do espaço! Quero todos de volta! Isso é o que eu mereço! Agora fique longe do meu reino! Que presente do céu! Ufo! Corre! Você veio bem na hora, garotinho! Agora vem comigo! Ufo! Quais desafios aguardam Ufo pela frente? E como ele vai passar por isso? Confira no próximo episódio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí